Boa noite, está no ar mais um Além dos Fatos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito sério, o combate contra a violência, a violência contra a mulher. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais, o Facebook daqui a pouquinho aparece em sua tela, tem música com a cantora Débora Almeida e claro, a mensagem especial do Pastor Gilson. O nosso programa está no ar. Olá, está no ar o nosso programa, seja muito bem-vindo, você pode participar e interagir em nossas redes sociais agora sim, o nosso Facebook já está aparecendo em sua tela, tema de hoje, violência contra a mulher. Você pode participar e interagir, facebook.com.br além dos fatos, nós queremos saber a sua opinião sobre este tema. Tem também o nosso Instagram, arroba além dos fatos NT, você pode fazer uma selfie, marca o nosso programa, arroba NT, arroba além dos fatos NT, de repente você vai se ver aqui em nosso programa. E se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas também, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br além dos fatos, comenta, deixa o seu recado e claro, dá sugestões de temas, de repente você vai ouvir alguma mensagem diretamente para você aqui do nosso Pastor Gilson. E claro, também você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Agora você vai assistir uma matéria sobre o fato que tem repercutido bastante na última semana do abuso, do possível abuso contra uma adolescente de 16 anos. Confira. Na última semana, uma postagem chamou a atenção de uma internauta. Tratava-se de uma imagem expondo uma possível violência sexual cometida contra uma menor em uma comunidade do Rio de Janeiro. Mas alguns vídeos começaram a circular nas redes sociais sobre o caso e a polícia conseguiu identificar a adolescente de 16 anos supostamente abusada por mais de 30 homens. Interrogada, diz que não se recorda de muitas coisas e alega que foi drogada quando estava no baile funk. Segundo informações, ela estava acompanhada de um rapaz, o qual tinha um relacionamento há quase três anos. Em entrevistas concedidas aos veículos de comunicação, a menor diz que quando acordou, estava toda suja e 33 homens estavam à sua volta armados com fuzis e pistolas. O fato que ainda está sendo investigado pela polícia chocou a sociedade e despertou discussões sobre a cultura do estupro e a violência velada contra a mulher no país. A polícia ainda investiga o caso que não foi concluído. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje em nossos estúdios a presidente de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, doutora Damaris. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda, fala para a gente aqui no microfone. É uma alegria estar esta noite aqui no Além dos Fatos. Muito obrigada. Agora, que triste essa realidade, né? A cultura da violência parece que vem se perpetuando. O que está acontecendo com o nosso país, né? Estamos vivendo um colapso, doutora Damaris. Esse eu acho que é um importante momento e eu tenho convidado a sociedade a refletirmos sobre, para além deste fato que aconteceu, refletirmos sobre a instalação da cultura do desrespeito. Então, o que tem me preocupado é a perda. Eu percebo que a perda da capacidade que as pessoas estão tendo de ver o outro. Quer dizer, nós reivindicamos respeito para nós mesmos, mas estamos perdendo a capacidade de ver o outro como objeto deste mesmo respeito. Muito tem se falado sobre a cultura do estupro, mas a gente precisa falar sobre a cultura do desrespeito que está se instalando na família, na igreja, na comunidade e toma a devida proporção, como o caso que nós estamos acompanhando esta semana. Mas vamos saber o que os nossos internautas estão falando sobre esse assunto em nosso Facebook. Olha só, Ana Júlia, de Recife, Pernambuco, nós como cidadãos e cristãos, temos a responsabilidade ainda maior de combater a violência em todas as esferas da sociedade. É a opinião da Ana Júlia sobre o tema de hoje, aqui no Além dos Fatos. Temos também a opinião, vamos parar, do Paulo Andrade, de Florianópolis, Santa Catarina. Muito triste perceber que a nossa sociedade está cada vez mais violenta. Precisamos de mais educação. Essa é a solução, segundo o Paulo. Vamos ver a próxima interação do nosso Facebook, do Vicente Lopes, Ribeirão Preto, São Paulo. A violência não é apenas contra a mulher, é contra todos nós. As leis precisam ser cumpridas com mais a risca em todo, em nosso país. Essa é uma questão que também tem se discutido bastante, né? Às vezes, nós temos a sensação de que quando estamos falando da violência contra a mulher, a lei parece que não é muito rígida, não é isso, doutora? Na verdade, nós temos hoje uma legislação que é a Lei Maria da Penha. É uma legislação bastante divulgada no país. É uma lei de 2006. Portanto, já se vão aí 11 anos quase. E esta lei foi considerada, Luciana, uma das legislações de proteção à mulher mais modernas do mundo. A questão é que ela tem problemas práticos de cumprimento dessa legislação. Portanto, a proteção à mulher neste país, ela está muito bem estabelecida, especialmente na Lei Maria da Penha, e que deve ser um instrumento das mulheres de proteção contra a violência. Por outro lado, é necessário a implementação desta lei, políticas públicas que façam esta lei valer para as mulheres, que elas tenham acesso a esse direito de forma efetiva. Agora, o Brasil, o nosso país tem essa cultura de violência à mulher mesmo? É, este é um assunto de tamanha gravidade aqui no Brasil, para você ter uma ideia. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Isto são os casos que são denunciados. Mas há uma ideia de que, se contarmos aqueles que não são denunciados, poderíamos até afirmar, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, de que podemos ter hoje uma mulher estuprada a cada minuto no Brasil. Portanto, é um assunto que deve merecer um empreendimento de toda a sociedade. Não estamos falando só do poder público, mas é preciso introduzir nas escolas, nas igrejas, nas famílias, um conteúdo educativo que faça com que a criança, desde pequenininha, ela olhe para o outro, reconhecendo que ele tem os mesmos direitos que ela tem. Então, é um assunto de muita gravidade. Claro que já está constatado, por exemplo, que 85% dessas mulheres que sofrem violência no Brasil, elas sofrem dentro de casa. A chamada violência doméstica. E apenas o restante desta porcentagem equivaleria à violência que ela sofre, ou de amigos, ou de familiares, ou de vizinhos. Mas a maior parte dessa violência é do cônjuge, dentro de casa. Doutora Damares, daqui a pouquinho a gente se aprofunda mais sobre essa questão da violência doméstica, mas eu fui às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a violência contra a mulher. Você acredita que no Brasil nós temos a cultura da violência contra a mulher ainda muito velada? Ah, eu acredito que ainda está bem disfarçada, né? Porque você vê tanta coisa que acontece que a gente nem conhece ainda. Nossa, muito. A lei Maria da Penha, tudo que se diz em nós mulheres ainda está muito fraquinha. Olha, violência existe em todos os lugares e com todas as pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa que não vai acabar. E quais seriam as melhores ações para combater esse tipo de realidade em nosso país? A lei, a lei justa, né? Fazer funcionar a lei. A justiça, né? Ver a justiça, senão resolve nada. Olha, na minha opinião, eu acho que é só colocar leis mais duras, né? Primeiro, as leis têm que ser seguidas, né? É vigiar e punir. Se é para punir, é para punir. Agora, uma cultura que tem que mudar é desde a escola, né? O tratamento tem que ser igual para menino e para menina. E os cuidados necessários. Tem que ser cultural, tem que começar na escola. Tudo para melhorar o nosso país tem que começar na escola. E você, como cidadã, como pode reverter essa situação? Ah, eu já tenho a minha postura como mulher. Eu já limito muito a minha postura em relação ao respeito ao próximo. Eu respeito e exige ser respeitada. Eu acho que também isso tem que partir, né? De todo mundo. Você se dá o respeito também, né? E nós tentamos ensinar os nossos filhos, para os nossos filhos ensinar os nossos netos a respeitar tanto o homem quanto a mulher. Incentivando as pessoas a denunciarem qualquer prática de abuso ou de violência. A denúncia é muito importante, né? Agora nós temos uma pergunta de um telespectador. Giovanni, qual é a sua dúvida para a doutora Damares? Olá, Luciana. Sou Giovanni. A mulher é a figura mais abusada fisicamente e psicologicamente na sociedade? Veja, os números apontam. Nós não estamos tratando hoje aqui, talvez de uma forma específica, da violência contra criança, adolescente e idosos, que sofrem abandono e outras espécies de violência. Mas os números apontam que talvez o indivíduo mais vulnerável na sociedade e objeto de maior violência seja realmente a mulher. E a violência física, ele perguntou. A violência física contra a mulher lidera os tipos de violência que ela sofre. Em segundo lugar, vem a violência psicológica, que é a diminuição da qualidade da mulher e da sua autoestima. E em terceiro lugar, vem então a violência sexual, não é? E que é aquela que foi objeto de tantos debates nos últimos dias. Ocuparia o terceiro lugar nesta escala de tipos de violência contra a mulher. Mas a violência física ainda lidera com mais de 50% dos casos. Ou seja, o SUS, por exemplo, aponta que as mulheres que atendem nesta situação de violência, mais de 50% violência física. Agora, você falou que a violência psicológica está em segundo lugar, não é isso? Agora, como identificar? Eu acredito que a violência psicológica é a mais subjetiva, não é? Como identificar que você está sendo violentada psicologicamente, doutora? A violência física causa dor ao corpo, ofende a integridade física, corporal da mulher. A violência psicológica ofende e viola as emoções. Não é o sentimento. E isto tem muita relação com a diminuição da autoestima da mulher. Então, são palavras e gestos e ações recorrentes, insistentes e cotidianas que vão minando as emoções daquela mulher e diminuindo a sua autoestima a ponto de levar muitas mulheres a situações de depressão profunda e, em muitos casos, ao suicídio. Temos mais uma pergunta, doutora Damares, agora da Beatriz. Qual é a sua dúvida? Olá, Luciana. Meu nome é Beatriz. Gostaria de saber como combater a violência contra crianças, mulheres e idosos. Eu estou muito animada com este assunto porque eu creio numa... Fiquei contente porque as respostas têm muita harmonia com o que eu penso. Nós só podemos combater esse tipo de violência por meio de uma arma infalível que é a educação de pessoas. Só se muda um indivíduo violento ou intolerante por meio de ações educativas. Portanto, a resposta que eu tenho, aliás, eu tenho tido uma experiência riquíssima, estou indo a escolas públicas e, às vezes, privadas, fazer um trabalho de conscientização e buscando a cultura do respeito. Desde os pequeninos. É uma experiência riquíssima porque a senha é o respeito. Quando isso for compreendido pela sociedade, certamente nós daremos passos largos para combater a violência. É o respeito e a empatia pelo outro também, pela realidade do outro, pela condição do outro também. Sim, reconhecer o outro. Temos mais uma pergunta agora da Kátia. Olá, Luciana. Tudo bem? Meu nome é Kátia. Gostaria de saber como a cultura do estupro se consolida em uma sociedade. Veja só que triste. A cultura do estupro, ela está se consolidando. Nós chegamos a esse ponto, doutora Damari? Veja, normalmente a cultura do estupro, ela existe em sociedades onde a desigualdade de gênero entre homens e mulheres é muito profunda. O que seria a cultura do estupro? É a banalização. É tornar o estupro algo aceitável. É um processo de desumanização da mulher tão profundo que ela passa a ser um objeto. Ela não é mais uma pessoa, um ser humano. Ela é um objeto. Quando isso acontece e é um processo que vai numa crescente, podemos dizer que está se instalando a cultura do estupro. Não creio que no Brasil isso está consolidado. Há números alarmantes. São mais de 574 casos em 2015 de tentativas de estupro ou de estupro consolidados. São números alarmantes. Mas ainda assim, não avalio que haja a consolidação da cultura do estupro. Que seria a banalização total, a normalização do estupro na sociedade. Por isso que é preciso agir rápido. Exatamente, nós vamos lutar contra isso, como acredito que as igrejas, os cidadãos precisam despertar, não esperar o poder público agir. Mas nós, como cidadãos, precisamos reagir também. Agora, doutora Damares, a Igreja Adventista há mais de 10 anos realiza um projeto de combate à violência contra crianças, adolescentes, idosos e a mulher também, que é o projeto Quebrando o Silêncio, o qual eu acredito que a senhora também já fez parte, né? Qual que é a importância desse projeto também, nesse processo de conscientização do combate contra a violência à mulher, né? Este projeto, como você já disse, tem um pouco mais de 12 anos aqui no Brasil e lá fora também essa campanha existe, é uma campanha de prevenção. Então, eu vi muita gente reivindicando ali leis mais severas, punições. Isso também é importante, não se pode compactuar com a impunidade, claro. Mas é muito mais importante a prevenção. A campanha Quebrando o Silêncio previne, orienta, conscientiza, vai às ruas, às praças com materiais extraordinários para crianças, para mulheres, para idosos, para alertar a sociedade, para conscientizar, para sensibilizar as pessoas de que estes vulneráveis da sociedade, mulheres, idosos e crianças, são merecedores de todo cuidado e de todo respeito. Conheça este projeto acessando a página que está aparecendo agora na sua tela, quebrandoosilencio.org. Doutora Damares, quem quiser denunciar e a denúncia é fundamental, qual é o número que pode ligar? São dois. O DISC-180 é uma central de atendimento à mulher, e o DISC-100 é uma central de atendimento para os mais variados casos de abuso contra crianças, contra idosos, é uma central de direitos humanos, DISC-100. E DISC-180, mulheres, use este canal para denunciar. Lembrando, 180 é a denúncia específica de violência contra a mulher, não é isso? E o DISC-100 contra os demais vulneráveis da sociedade. Tá ok. Doutora Damares, muito obrigada pela participação, esperamos você aqui mais vezes no Além dos Fatos. Fiquei muito feliz, eu agradeço, viu? Boa noite, muito obrigada pela participação. Pastor Gilson, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero dizer que temos aqui dois baianos, né? Doutora Damares, ela é baiana, né? E da minha cidade, Vitória da Conquista. Da cidade do Pastor Gilson. E temos uma sergipana também. Ah, sim, você. Tô representando aqui Sergipe, viu, gente? Mas, Lu, fala sério, a minha conterrânea fala bem, hein? Muito bem, muito bem. Os dados precisos. Eu até poderia deixar ela mesma pregar hoje, que a gente estaria muito bem servido. Ah, mas os nossos telespectadores estão na expectativa da mensagem da noite desde cedo, viu, Pastor? Tá bem, tá certo. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Pastor, temos o livro Esperança Viva. Sim, a gente não cansa de divulgá-lo. Esperança Viva, uma escolha inteligente. Se você ainda não recebeu o seu livro, é só pedir que a gente manda pelo correio para a sua casa. Todos os dias aqui da Novo Tempo, Lu, estão saindo em média 3 mil livros. Todos os dias. Mas se um desses ainda não chegou às suas mãos, não chegou à sua casa e você desejá-lo, é só pedir que a gente lhe manda pelo correio. Entre no blog do nosso programa, faça a sua solicitação, vai gratuitamente para você lá em casa. Acredite, essa é uma mensagem poderosa. Deus iluminou o Pastor Ivan Saraiva ao escrever esse livro e eu tenho certeza que você será muito abençoado quando lê-lo. Lembrando, acessa o nosso blog, novotempo.com, barra Além dos Fatos. Do lado esquerdo tem o formulário, você preenche e esse presente vai chegar em sua casa. E se por acaso você não tem acesso à internet, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próxima da sua casa e solicite o livro Esperança Viva. Viva, não é isso, Pastor? Exatamente. E agora vamos de música. Daqui a pouquinho o Pastor Gilson volta e agora Débora para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Muitas vezes paro pra pensar no quão pequeno eu sou, pra que Deus se lembre de mim. Não há como entender um amor tão grande assim, capaz de sofrer em meu lugar. Muitas vezes magoei o meu Jesus, feriu o seu coração. Desprezei a sua voz, soltei sua mão. Dos seus caminhos eu me afastei. Eu errei ao desviar o meu olhar. Eu errei ao desviar o meu olhar do céu. Um amor grande assim, não há como explicar. Mesmo sem merecer, continua a me amar. Por sua graça e perdão, hoje livre eu sou. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti, sou só teu, ó Senhor. Aceita o meu louvor. A minha culpa já se foi, perdoado agora estou. Me sinto leve e mais feliz. A sua voz eu quero ouvir. Na sua presença quero andar. Somente quero estar onde estás. Obrigado, meu Pai, por me alcançar. Com sua graça e o seu amor. Enquanto eu viver vou te agradecer. E em sua casa sempre estar. Pois eu sei, eu sei, aqui é o meu lugar. Um amor grande assim, não há como explicar. Mesmo sem merecer, continua a me amar. Por sua graça e perdão, hoje livre eu sou. Eu me entrego a ti, sou só teu, meu Senhor. Aceita o meu louvor. Um amor grande assim, não há como explicar. Mesmo sem eu merecer, continua a me amar. Por sua graça e perdão, hoje livre eu sou. Eu me entrego a ti, sou só teu, meu Senhor. Aceita o meu louvor. Sim, aceita o meu louvor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te louvo. Te espero. Glória de louvores, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Estou feliz por mais uma vez poder estar aqui com você no programa Além dos Fatos e lhe comunicar a palavra do Senhor. Um abraço para você que está aí no sul do Brasil, no friozinho do sul, você que está aqui no sudeste, mais pertinho da gente. Você que está no centro-oeste ou mesmo no meu querido nordeste ou no norte do país, em qualquer lugar desse grande Brasil. E é claro, você também que nos acompanha do exterior em qualquer parte do mundo. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu quero mandar um abraço especial para um casal muito querido que está tendo uma participação direta hoje aqui no Além dos Fatos. O Salatiel e a Ana Lima. Eventualmente, hoje, o Salatiel está aqui no Ponto, falando comigo, marcando o tempo. E a Ana Lima está nos dando o prazer de estar aqui dentro do estúdio hoje. O pessoal vive perguntando. A gente já disse algumas vezes aqui que a Ana Lima continua trabalhando na Novo Tempo, envolvida em outros projetos. Mas o pessoal nas redes sociais continua perguntando, cadê a Ana Lima? Pois é, a Ana Lima está aqui agora, bem pertinho da gente. É um prazer para mim e para a Lu termos a Ana e o Salatiel bem pertinho de nós. Semana passada, em um dos nossos programas, eu penso que foi no programa da terça-feira, nós falamos sobre fanatismo. E eu me empreendi um pouco mais na questão do fanatismo religioso. E dentro desse assunto, eu fiz uma ênfase no sentido que a gente precisa cuidar para nós não criarmos um vínculo tão forte com os nossos líderes religiosos, líderes espirituais, ao ponto assim de começar a venerá-los, a idolatrá-los. E eu até disse que pelo fato de estar aqui pregando na Novo Tempo, isso para mim é um grande privilégio, mas às vezes a gente vai por aí e uma pessoa ou outra pede para tirar uma foto comigo. E eu disse que isso para mim é um prazer, é um privilégio poder tirar uma foto com as pessoas. E aí no programa da semana passada, eu disse assim, eu só não gosto quando alguém me pede um autógrafo. Porque aí a sensação que eu tenho é que a pessoa está me vendo como um artista, e eu não sou artista. Estou pregando aqui na TV, mas eu sou um pastor, sou um pregador como qualquer outro pastor. Bom, eu fiz esse comentário semana passada, e aí alguém fez um contato comigo e me disse assim, pastor, agora já sei que o senhor não gosta que a gente peça autógrafo. Então quando eu lhe encontrar, o que eu vou fazer, eu vou me jogar os seus pés e eu vou me ajoelhar na sua presença. E aí, que tal? Eu disse, ah, então tá bom, gostei. Gostou mesmo? Eu falei, sério, gostei. Sério, pastor? Sim, achei ótimo. Porque quando você se ajoelha aos meus pés, você já fica numa posição boa para eu lhe dar um cascudo. É, eu não gosto de dar autógrafo, mas para dar cascudo eu sou bom. Claro que eu só estou brincando. Eu só estou descontraindo um pouquinho, até porque a vida está muito dura, não é? São muitos problemas que a gente passa. E o nosso tema de hoje então, hum, que assuntinho chato, hein? Esse assunto de violência, seja contra quem for, é um assunto ruim. Mas pensando na violência contra a mulher, pensando então nesse tema do estupro, hum, isso é muito chato. Isso é muito pesado. Lamentavelmente, nesse velho mundo, nós temos que conviver com coisas tão tristes, não é? Essas realidades tão absurdas fazem parte do nosso cotidiano. Que pena! Mas eu quero agora orar com você, para em seguida a gente seguir com a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, eu te peço por tua bondade, Senhor, que ao abrirmos tua palavra que tu nos ilumines para que possamos entendê-la. E que essa palavra produza frutos para a eternidade na vida de cada um que participa nesta hora de estudo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero ir com você a Bíblia ao Livro dos Juízes. Se você tem aí sua Bíblia e quiser acompanhar, Livro dos Juízes. Está no Antigo Testamento, depois dos livros de Moisés. Vem o Livro de Josué, em seguida o Livro de Juízes. Eu abri aqui no capítulo 21, verso 25, que é por sinal o último verso do Livro de Juízes. Está escrito Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias aqui é uma referência a esse período chamado de período dos Juízes, que durou aproximadamente 300 anos. Desde a morte de Josué, que sucedeu Moisés na liderança do povo, até o estabelecimento da monarquia em Israel. Primeiro rei que foi o rei Saul. O período dos Juízes, então, fica aí, é esse íntere. Esse íntere entre a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia. E como eu disse, durou aproximadamente três séculos. Esse foi um tempo muito difícil para o povo de Israel. Porque, razão primeira e principal, eles se afastaram de Deus. Eles se apostataram. Eles quebraram os princípios estabelecidos pelo Senhor. Inverteram os valores. Os descendentes de Abraão, os israelitas, eles se uniram a outros povos, povos pagãos. Em vez deles influenciarem estes povos e os conduzirem na direção de Deus, eles foram influenciados por esses povos pagãos. E essas pessoas os conduziram na direção dos deuses deles. Por isso, o paganismo passou a fazer parte da realidade de Israel. A idolatria se espalhou por todo o país e era livremente praticada por muitos. O período dos Juízes foi de muito sofrimento por conta das opressões sofridas pelos midianitas, pelos filisteus e outros inimigos. É que, como o povo se afastou de Deus, perdeu a bênção da proteção do Senhor e, consequentemente, Israel ficou vulnerável aos inimigos. E os inimigos se aproveitavam disso e foram muitas as humilhações que os israelitas passaram durante esses 300 anos do período dos Juízes. Na verdade, acontecia um ciclo. O povo se afasta de Deus. Então, o que acontece? Eles sofrem por conta da opressão dos inimigos. Aí, diante desse sofrimento, eles se arrependem, clamam a Deus por misericórdia e o Senhor envia um libertador. Nessa época, conhecido como juiz. Enquanto o juiz vivia, o povo permanecia fiel a Deus. Mas depois que o juiz morria, então o povo voltava a se apostatar. E aí, com a apostasia, vinha o sofrimento. Com o sofrimento, o arrependimento. Aí, Deus mandava o libertador. O libertador fazia a sua obra, mas depois que ele morria, voltava a apostasia. E isso foi se tornando um ciclo na experiência dos judeus durante o tempo dos Juízes. Eu quero convidar agora você para o capítulo 19. É só voltar um pouquinho aí. Juízes, capítulo 19. Quero ler os versos de 1 a 3. Aqui é uma história muito triste. Está escrito assim. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. E a história segue. Bom, resumindo o que nós lemos. Um homem da região de Efraim, região montanhosa de Efraim, da tribo de Efraim. Um certo dia, não sei porquê, ele está lá na tribo de Judá e ali ele conhece uma mulher. E ele, então, toma essa mulher para ser sua concubina. Concubina era uma esposa de segunda categoria. Era uma esposa inferior. Isso fazia parte da infeliz cultura deles. Então, o homem leva a sua concubina para casa, lá para a região de Efraim. Mas os dois têm um problema lá e ela se aborrece com ele e volta para a casa do pai em Judá. Passam os quatro meses distante do seu marido, lá na casa do pai. Então, diz a Bíblia, conforme nós lemos, o marido vai buscá-la. Ele fala bondosamente e lhe convida, é claro, para voltar para casa. Quando o pai daquela moça vê o marido chegando, no caso, o seu genro, ele fica feliz e recebe muito bem. E aí, na sequência aqui do texto é dito que eles passam três dias. Ali, o genro hospedado na casa do sogro e o sogro está feliz porque a filha está se reconciliando com o marido. O marido vai levá-la de volta para a sua casa e o sogro fica tão empolgado que no início do quarto dia de madrugada, quando o homem resolve viajar de volta para a sua terra, o sogro diz assim, não, fica mais um pouco aí, vamos comer um pouco mais. E eles se alimentam ali na parte da manhã, quando o homem resolve ir embora, o sogro diz assim, fica mais. Aliás, passe mais essa noite com a gente, já está tarde, vai viajar agora. Ok, então eles dormem mais uma noite. No início do quinto dia, quando o homem se levanta para viajar, o sogro outra vez diz, fica mais, vamos comer um pouco, vamos nos alegrar. E eles acabam ficando ali mais tempo. Quando o homem se levanta para viajar, o sogro diz, não, já está tarde, agora fica para você viajar só amanhã. Aí nessa hora o genro diz assim, não senhor, eu tenho que ir embora agora. Ele pega sua esposa, pega seus servos, animais e começam a viagem. Só que naqueles dias dos juízes, viajar de dia já era perigoso, porque o país estava sem lei, o país estava uma anarquia, uma desordem. Viajar de dia já era perigoso, imagine viajar já à tarde, com risco de passar a noite na estrada. Mas aquele homem foi imprudente e começou a sua viagem já no período da tarde. Eles estavam chegando à cidade de Jebus, que em realidade depois tornou-se Jerusalém. É que nesse período os judeus não tinham ainda conquistado a cidade de Jebus e transformado em Jerusalém. Então o moço que está junto daquele senhor diz assim, vamos entrar aqui em Jebus para passarmos aí a noite. E aquele senhor diz, não, vamos continuar a viagem porque eu não quero entrar num território estrangeiro, eu quero ir para uma cidade de Israel. Então eles viajam um pouco mais e chegam à cidade de Jibeá. Chegando a Jibeá, que fazia parte da tribo de Benjamim, eles vão para a praça da cidade e ficam ali na expectativa de que alguém os convide para casa. Cidade pequena, certamente não havia ali nenhuma pousada, nenhuma hospedaria. E eles ficam ali na praça. Isso era comum entre os judeus. Os visitantes ficavam ali pela praça esperando que alguém viesse recolher-los, levá-los para casa. Mas ninguém se ofereceu. E a noite chegou, diz a Bíblia. Até que um senhor, já idoso, vindo do campo, vê aquela família ali na praça, se aproxima e diz assim, de onde vocês vêm, para onde é que vocês vão? E aí então aquele moço diz, olha, eu sou lá da região de Efraim, eu estava lá em Judá, estou viajando para Efraim. E o senhor diz, mas eu também sou de Efraim, moro aqui em Jibeá, mas sou lá de Efraim. Ok, os dois têm ali uma conversa agradável e logo aquele senhor convida a família para ir para a casa dele. E eles seguem para a casa daquele senhor. Estão lá tranquilos, felizes, mas olha só o que acontece. E agora eu convido você para o verso 22, Juízes 19, verso 22 em diante diz assim, Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor lhes agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Que história tremenda, hein? Que coisa mais triste, mais estranha. Enquanto a família está ali recebendo a hospitalidade daquele senhor tão gentil, a casa é cercada e a Bíblia diz, cercada por filhos de Belial. Essa expressão filhos de Belial significa literalmente filhos da inutilidade. Eram homens inúteis, homens brigões, homens que viviam sem lei, homens vis, homens maus. Eles cercam a casa e eles dizem, tragam para fora, traga para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Eles estavam querendo ter relacionamento íntimo, sexual com aquele homem. Eles estavam querendo manter um relacionamento homossexual. E aí, conforme nós lemos, o senhor da casa diz, por favor, não façam este mal, não cometam essa loucura. Este homem está aqui sobre a minha proteção, está dentro da minha casa, não façam isso. Não sei se você conhece lá Gênesis capítulo 19, onde é mencionado um episódio muito parecido. Quando Ló recebe dois anjos em casa e aí a casa em seguida é cercada por homens de Sodoma que querem também se envolver sexualmente com aqueles dois anjos que estavam sob a proteção de Ló. Um episódio muito parecido com o que está lá em Gênesis capítulo 19. Mas observe, aquele senhor, o dono da casa, ele oferece a própria filha e diz, olha, e tem também aqui a esposa, a concubina do meu visitante, eu vou entregar para vocês. E vocês poderão, olha só o que ele diz, vocês poderão humilhá-las e fazer delas o que melhor lhes agrade. Porém, este homem não faça semelhante loucura. Que coisa, hein? Você percebe aqui que o conceito, a ideia que se tinha a respeito da mulher na antiguidade era muito baixa. A mulher não passava de um mero objeto. E aí, na sequência, a concubina daquele homem, a esposa do homem, de fato oferecida para os que estão fora da casa, e eles acabam desistindo de invadir a casa e pegam aquela mulher e, conforme diz o texto aqui, eles a forçam e abusam dela toda noite até pela manhã. Que história mais triste, que história mais lamentável. Faz pensar esse caso aí do Rio de Janeiro, que ainda está sobre investigação, mas algo semelhante. Todo estupro, na verdade, é uma revelação de monstruosidade, de tremenda malignidade. Todo estupro, seja um homem só estuprando uma mulher, ou sejam cinco homens, dez homens, vinte, trinta, sejam quantos forem, é uma barbárie. Exatamente isso aqui que aconteceu em Israel. E a mulher, estuprada, depois que os homens a deixaram, porque quando o dia começou a amanhecer eles foram embora, eles fugiram, certamente não queriam ser reconhecidos. A mulher, ela consegue caminhar até junto à casa onde seu marido está hospedado, e a Bíblia diz que ela cai junto à porta. E aí, quando o marido abre a porta da casa cedinho, lá está a mulher caída. E ele vê a mulher no chão e diz assim, levante-se e vamos embora. O homem era meio esquisito, o homem era meio frio. Não foi por acaso, certamente, que ela o deixou e foi embora para a casa do pai. E ele diz, levante-se e vamos. Mas a mulher está morta, em realidade. E quando ele percebe que ela está morta, ele a coloca sobre o seu animal e viaja para a sua terra, viaja lá para a região de Efraim. E agora veja que detalhe macabro. Quando ele chega a casa, ele pega a mulher morta e usa um cutelo, um facão e divide a mulher em doze partes. E ele manda cada uma das partes para as doze diferentes tribos de Israel. Como forma de protesto pelo que aconteceu. E agora veja no verso 30, Juízes 19, verso 30, está escrito assim, A grande verdade é que o povo ficou consternado. Houve um sentimento geral em Israel, de que de fato aquilo era algo muito absurdo. Tanto o estupro cometido por tantos homens, essa violência tremenda contra uma mulher, como também o fato do marido ter dividido o corpo da mulher em doze partes e enviado essas partes para as doze tribos. Tudo isso causou uma consternação nacional. E aí, a ponderação em Israel, afinal de contas, isso nunca aconteceu entre nós desde que saímos do Egito. Por todo esse tempo que estamos aqui, nunca se viu algo semelhante. Vamos pensar sobre isso, vamos considerar o que está havendo. E é claro que certamente muitas pessoas pensaram, nós estamos colhendo as consequências de nossos próprios erros. Porque nós nos afastamos do nosso Deus, nós quebramos os princípios estabelecidos pelo Senhor, nós invertemos os valores que nós temos. E agora nós estamos colhendo as consequências dos nossos próprios erros. Mas é claro que muitos outros certamente nem pensaram em Deus. Eles pensaram somente em vingança. E essa situação inclusive gerou uma guerra, porque as onze tribos se reuniram contra a tribo de Benjamim. E aí, a Bíblia diz que essa tribo de Benjamim, da qual fazia parte a cidade de Jibeá, onde estavam aqueles homens malvados, essa tribo foi quase que completamente extinta de Israel, em função dessa guerra que houve. Eu estou pensando um pouco mais agora em nossa realidade. Eu penso que o estupro, nada o justifica. Eu não tenho dúvida e repito, nada justifica esse ato de violência, de covardia, isto é um absurdo. Nada justifica. Mas eu quero convidar você para refletir um pouquinho comigo no sentido de que eu penso que nós, e quando digo nós, como sociedade de modo geral, eu penso que nós temos uma parte de culpa, uma parcela de culpa em todas essas situações que nós estamos presenciando. O estupro é uma monstruosidade. Mas eu penso que nossa sociedade precisa admitir que, de algum modo, está contribuindo para a formação, para a criação, para a produção desses monstros. Veja, quando o homem se separa de Deus, quando o homem remove Deus de sua vida, ele certamente vai substituir a Deus por outros deuses, que são criados por ele mesmo. Nós vivemos uma sociedade que removeu Deus e, sem dúvida alguma, está substituindo o verdadeiro Deus por outros deuses. E eu penso que um dos deuses dos nossos dias, da nossa sociedade, é o sexo. E quando falo de sexo, estou me referindo ao sexo que é apresentado especialmente na mídia. Sexo sem amor, sem compromisso, sexo irresponsável, sem limites. Na verdade, o que nós estamos presenciando hoje, quando você liga a televisão, por exemplo, e assiste um filme, ou uma dessas novelas de televisão que a gente nem deveria assistir jamais, mas quando alguém assiste um desses filmes, assiste novela, assiste esses programas de reality shows, ou mesmo as músicas que a gente ouve, que normalmente são premiadas, são divulgadas, que fazem sucesso. Ou, normalmente, tudo gira em torno de sexo. Mas não é o sexo como um dom maravilhoso concedido por Deus à humanidade. Na verdade, é o sexo pervertido. É a perversão do sexo à pornografia. Infelizmente, a nossa sociedade tem feito do sexo um Deus. E este sexo pervertido. O que dizer, por exemplo, da moda? Normalmente, a mulher que é estimulada a seguir a moda, é uma moda sensualizada. É uma moda erotizada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quanto mais curta, quanto mais decotada, quanto mais transparente, quanto mais apertada for a roupa, então, mais bem vestida está a mulher. Porque está com a sua própria roupa fazendo um apelo à sensualidade. Como eu disse, eu penso que nada justifica o estupro. Nada justifica a violência contra a mulher. Mas, de algum modo, como sociedade, nós estamos contribuindo para que pessoas de mente fraca acabem lançando mão desse recurso absurdo, desse recurso horroroso. O que dizer também de uma minoria que está por aí tentando se passar por maioria e procurando empurrar a goela abaixo na sociedade, a ideia de que suas depravações sexuais, de que suas perversões sexuais são normais e são até bonitas. O que nós poderíamos dizer também em relação ao nosso governo, nosso governo que para promover o cuidado com a saúde das pessoas, para evitar que doenças sexualmente transmissíveis possam se espalhar pela sociedade, promovem então a ideia de que é preciso usar preservativo e também é preciso usar preservativo na relação sexual. Mas, normalmente, essas promoções, essas propagandas, elas passam a ideia de que você pode fazer sexo com quem quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, desde que você use preservativo. Se usar o preservativo, está tudo ok, está tudo certo, não há problema nenhum. Oh, que mundo é esse que nós estamos vivendo? E o que dizer então da teoria da evolução? A teoria da evolução que prega que nós não viemos do nada. Nós estamos aqui por acaso. Ninguém nos planejou, ninguém sonhou conosco. Não existe um Deus, não existe um Criador, nós estamos aqui por acaso. Nós viemos do nada. E sabe para onde nós vamos? Nós vamos para o nada. O final da nossa história é a sepultura, é a morte, pronto, acabou. A gente veio do nada, volta para o nada, consequentemente nós não somos nada e ninguém vale nada. Todas estas situações nas quais nossa sociedade vive, de algum modo, estão contribuindo para que nós nos afastemos de Deus e, consequentemente, colhamos as tristes consequências. Nós estamos semeando ventos e colhendo tempestades. Nós estamos cavando nossas próprias sepulturas e abrindo precocemente os túmulos dos nossos filhos. Eu penso que nós estamos protestando pelo que nós recebemos, mas, na verdade, nós recebemos o que nós encomendamos. Esse é o mundo triste no qual nós vivemos. Mas há esperança para você e para mim, se nós nos voltarmos para Deus. O meu tempo já acabou e eu preciso chamar a música. E agora a Débora Almeida canta Entrega. Ouça essa música, mas eu tenho mais uma palavra para você. E agora a Débora Almeida canta Entrega. Tudo bem que posso ter? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Seguro estou. Seguro estou. Por isso eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito em Ti, Senhor. Por isso entrego minha vida. Eu acredito em Ti, Senhor. Jamais quero me afastar. És o centro da minha vida. Porque sabes quem eu sou. Hoje sempre Tu serás meu Salvador. Eu quero Te encontrar Estar contigo lá no lar Lindos dias eu terei para viver Será grande prazer Enfim poder Te ver E por isso eu acredito em Ti, meu Senhor. Eu acredito em Ti, Senhor. Por isso entrego minha vida. Eu acredito em Ti, Senhor. Jamais quero me afastar É o centro da minha vida. Porque sabes quem eu sou. Hoje sempre Tu serás meu Salvador. Eu acredito em Ti, Senhor. Por isso entrego minha vida. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Jamais quero me afastar Tu és o centro da minha vida. Porque sabes quem eu sou. Hoje sempre Tu serás meu Salvador. Hoje sempre Tu serás meu Salvador. Que bom quando nós nos entregamos ao Senhor. Que bom quando nós fazemos essa oração de entrega E deixamos então o Senhor cuidar de nós e guiar a nossa vida. Antes de orar, eu quero ler um texto bíblico com você. Olha que texto maravilhoso. Está aqui na carta aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. Está escrito e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas de luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Não em devassidão e moralidade de soluções. Não em contendas e ciúmes. Eu não tenho tempo de explicar para você esse texto, mas esta é uma mensagem linda de Deus para você e para mim nessa hora. Em síntese, o Senhor está nos dizendo assim, filhos, vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam entregar a vida de vocês a mim e deixar eu guiar vocês. Porque as coisas vão de mal a pior. Está chegando a hora final. Está chegando o momento do Senhor se manifestar em glória e colocar fim a toda essa história de pecado, de devassidão, de separação de Deus. Mas quando esse momento chegar, será glorioso para você e para mim se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Se nós deixarmos, conforme diz o texto, as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e lhe guiando, desviando do pecado e lhe guiando para a santidade. Oh, vale a pena amar, servir e seguir ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, oh Deus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que mundo perigoso e impuro no qual nós estamos. Mas, oh Deus, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos, permanece conosco, Senhor, iluminando-nos. Para que tenhamos forças para nos desviarmos do pecado e nos aproximarmos do Senhor e da tua palavra. Para que assim nós vivamos em santidade. Para que assim nós sejamos luzes do Senhor nesse mundo de trevas. Pai, nós estamos nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mantenha com você o que está escrito. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada pela companhia. Esta foi a nossa mensagem de hoje. Até o próximo programa. Amém. 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 Amém.